É isso aí galera, bem vindos a mais uma missão de Senhor dos Anéis Lego Senhor dos Anéis, a gente vai dar continuidade aqui Lembrando que sempre que você tiver a oportunidade de coletar essas pecinhas o máximo delas, colete Não deixe nenhuma de fora, essas plantinhas, pedras, árvores normalmente todas elas dão pecinhas pra você É só bater nelas com um quadrado e coletar As pecinhas azuis claras, elas dizem pra onde você tem que ir Se tiver alguma dúvida, é só seguir E elas não são coletáveis, você só pode seguir mesmo Algumas partes do cenário, que nem esse aqui que a gente acabou de detonar você pode destruir e conseguir pecinhas também ou alguns itens pra você fazer fogueira, enfim outras coisas mais Lembrando que a qualquer momento que você precisar você pode trocar de personagem, é só clicar com o triângulo Tem umas plantas aqui embaixo Olha, já tá pedindo pra usar o triângulo, né? Já já vou usar Eu tô com o legolais, mantenho o quadrado pressionado pra mirar nos pedregulhos e depois solto pra atirar uma flecha Vamos ver Ali, ó Tem um alvo ali que a gente tem que atirar Mais um Aquela planta ali é que tá segurando os pedregulhos, né? Então a gente vai atirar pra poder eles caírem e formar uma ponte pra gente poder passar Exatamente desse jeito Vamos voltar Cadê o Frodo? Aragorn Mary Frodo, beleza Que bacana, aqui tem bastante pecinha, hein? Vamos lá Vamos seguindo com o Frodo mesmo E aí se a gente precisar, eventualmente, de uma flecha alguma coisa assim a gente volta pro pro legolais Acho que eu tinha dito Aragorn, né? Mas não é não O cara que atira flecha é o legolais E olha que eu vi o filme todinho, hein? Tô errando desse jeito Cara, mas esse jogo é muito bacana, bicho Fiel ao filme, entendeu? E a jogabilidade é incrível Tremenda Mais pedrinha, muito bom Cara, o gráfico desse jogo O jogo também é uma coisa monstra, bicho Tem um lugar aqui que eu não sei se a gente vai poder entrar Tá fechado por enquanto Vamos seguir Será que ele sobe aqui? Não Olha que legal Os pássaros voando ali no canto Muito bacana Bom, tem como descer aqui A gente vai sair um pouco do caminho Mas vamos explorar, né? Tem que explorar o jogo todo Porque você não sabe o que você vai precisar lá na frente, né? Então Vamos sair explorando e detonando tudo E aí depois simplesmente é só voltar pro caminho Sem problema nenhum Ele não dá descontinuidade no jogo Pelo fato de você sair do caminho Que inicialmente ele traçou, né? Mais plantinha aqui Muito legal Estamos aí com 162 mil pecinhas Opa Na água não pode, na água não pode Na água mata No outro vídeo a gente estava com um cavalo, né? E caímos na água e morreram todos Então vamos tentar ficar afastado e longe da água Que bacana, cara Tem muita coisa aqui, bicho Bom, galera Pro vídeo não ficar muito extenso A gente vai finalizando por aqui Mas a gente vai dar continuidade No próximo vídeo Eita, dá pra detonar na galinha Não dá pra matar, mas dá pra só fazer ela gritar Bom, é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias Obrigado a todos por terem assistido, galera E valeu!